Aromotocar, o seu canal de variedades. A maioria dos vídeos que eu coloquei em janeiro, apareceu aquele símbolo lá, o cifrão amarelo, né, que tem monetização limitada ou não tem, né, monetização, aquilo é um saco. Eu fiz um vídeo pra lançar no dia 25 de janeiro, mostrando o Rio Paropeba. Eu evitei até citar o nome da mina Corre de Feijão, aquelas coisas da Vale, porque tudo que você coloca sobre o Brumadinho tá dando amarelo, entendeu? Você não pode falar não, não pode chatear a Vale do Redoço, entendeu? Não pode falar de morte, eu acho, né, ah, é proibido morrer, quem dera devia ser proibido morrer mesmo. Aí é complicado. Aí você faz a matéria sobre a enchente, sobre a enchente em Belo Horizonte, aí você posta a foto de um carro em cima do outro, pum, corta, né? Eu não sei na verdade o que que pode ou o que que não pode nesse YouTube, vou ter que fazer um curso intensivo de YouTube outra vez. Cada coisa besta que eu posto lá, cada coisa, mas sem nada, sabe? Tranquilo da vida, tome ele, o amarelo. Aí eu tô excluindo um monte de vídeo, aí tem hora que desanima, sinceramente. Eu tô querendo postar muitos vídeos igual a todo mundo, entendeu? Mas eu só vou colocar vídeos se estiverem inteiramente monetizados, bem verdinho ali. Quem é youtuber sabe o que que é esse verde e o que que é esse amarelo. Pra quem não sabe, vou explicar, gente. Quando você olha o seu vídeo, quando você posta o vídeo, ele aparece um símbolo, com um cifrão, e aí esse cifrão, se ele tiver verde, você está monetizado. Se ele estiver amarelo, você está parcialmente monetizado ou não estará monetizado, entendeu? E se ele tiver preto lá e tá desmonetizado, acabou, né? Eu posto vídeos porque eu gosto, mas eu gosto também de ganhar dinheiro, lógico. Eu vou ficar postando vídeo, não trabalhando pro YouTube de graça, não. Ah, vai, 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 vai. Esse janeiro tá assim com meus vídeos. Aí você coloca lá, vídeo e revisão. Eu fiz um vídeo que seria pra lançar antes do campeonato mineiro começar. Aí eu coloquei, vem aí os campeonatos estaduais. Eu não sei o que que eu falei ali. Será que porque eu falei cruzeiro, aí é uma obscenidade. Eu não sei. E falei alguma coisa mal do cruzeiro, que é uma sacanagem. Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Tá lá, parcialmente monetizado. Eu vou soltar o vídeo. Tem um limite aí. Se chegar no dia que eu preciso, não vai ter como. Entendeu? Tá lá. Ah, que coisa chata isso, né? Antigamente era mais liberado. O pessoal até exagerava. Eu mesmo já exagerei. Coloquei vídeo aí desse tente com três pessoas mortas. Né? Mas é o que dava audiência. Porque a galera gosta de ver. Pra falar a verdade. Mas agora qualquer besteirinha que coloca. Às vezes você nem sabe. Será que foi alguma coisa que eu falei lá dentro no vídeo. Você já coloca ele já. Sabe? Já. Eu acho que ele já detecta aí alguma coisa. Isso pode ser. Já detecta alguma palavra lá dentro. E me ferra com tudo. Pode ser. Vamos descobrir. Se alguém souber, pode me falar. Valeu, galera. Muito obrigado por ter estado comigo até agora. Nesse bate-papo. Pelas 11 estradas e avenidas da Clé-NBH. Thank you very much. Fui.